É madeira Carnaval Peixe frito Cachorro quente Darivaldo A galera da pipoca Sim! Ei, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara Ei, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara Ei, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara Você vai dar uma quebrada Vai cair na gandaia Se tá com medo, se saia Quando o peixe passar, eu vou dar de rajada Tome batucara E pra cá, tu sai do chão, vai! Pra derrubar Pra cá, tu, pra cá, tu, pra cá, tu, pra cá, tu pra derrubar E a galera da frente E o povo do lado Pelo doido gostoso, o ala no pulmão Sai do chão, pisa o grito Como é? E aí? O gritinho do pince Vai! Liga! Quando o peixe passar, eu vou dar de rajada Tome batucara E pra cá, tu, pra cá, tu, pra cá, tu, eu fiz passando e pegando pé E pra cá, tu, pra cá, tu, pra derrubar E pra cá, tu, pra cá, tu, eu fiz passando e pegando pé E a galera? Eu sou de pé no pulmão Vicerico! Vamos descer no arrastão Vamos descer no arrastão Eu sou de pé no pulmão Por quê? Vamos descer no arrastão Venha, venha, venha E aí? E a galera? Sai do chão! E é pra colar, vivete É pra colar, vivete É pra colar, vivete E a galera diz assim É um curacão É um curacão É um curacão Sai do chão, sai do chão É um curacão É um curacão É um curacão E sai do chão, sai do chão E se passava na deada E se passava na deada Tracatum, paderbo Tracatum, tracatum Tracatum, tracatum Pra suringar Tracatum, tracatum E aí, como é, como é? Gostoso é no fundão Sim Vamos descer no arrastão Gostoso é no fundão E é pra colar, vivete 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 Boa, não fiz de passar Eu vou dar de raiada Tome batucada Tracatum, tracatum Tracatum, tracatum 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 Tracatum